Obrigado, Kim. Bom dia. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. É um prazer grande estar aqui. A minha agenda não é tão resgatada assim, também não é assim. Bom, eu não sei, evidentemente eu não acompanho o processo de vocês, então não sei exatamente o que vocês têm conversado, o que vocês têm discutido. E por isso que eu acho que é mais interessante eu não ficar falando muito tempo, porque está arrascado eu ficar falando muito tempo sobre algo que vocês não têm o menor interesse. Então tentar abrir um pouco, conversar um pouco sobre o que eu tenho pesquisado, especialmente um dos aspectos que o Kim me propôs de tratar, que é uma parte dois desse livro, que é mais, talvez, drama e efeito estético, que trata essa parte dois do livro. E aí, a partir daí, a gente puxar fios de conversa, de interesses comuns, para que a gente possa seguir dialogando. Nesse livro, a tentativa é pensar alterações no ato do espectador teatral, pensando a partir de experiências cênicas recentes. Ou seja, o que acontece, o que é proposto ao espectador hoje, não numa tentativa de esgotar a questão de responder, a questão de solucionar o problema, porque não é assim, mas tentar levantar outras perguntas a partir dessa pergunta inicial e tentar pensar historicamente também. ou seja, a partir desse século XVIII, como que o teatro vem mudando, ou seja, alguns paradigmas estéticos que vêm mudando, e como que a partir de cada uma dessas propostas estéticas, desses momentos históricos, uma nova proposição é feita ao espectador, ou seja, um diferente efeito estético é proposto ao espectador. Efeito estético, então, é justamente isso, ou seja, esse modo de relação que é proposto ao espectador a partir ou pelo artista ou pela cena teatral. O que acontece com o espectador na sua relação com a cena? E nesse caso específico do drama, o que acontece com o espectador a partir dessa estética dramática? A ideia é essa. Na década de 80, a gente tinha alguns filmes de ação, na época do Schwarzenegger, não sei se a gente assistiu a esses filmes, que eram filmes de ação com muita violência, e também muito marcados, ideologicamente muito marcados. Hoje, os filmes americanos, que têm uma ideologia muito marcada, e eu acho que ainda tem muitos deles, tem uma outra característica que, um ponto diferente, que talvez esteja mais ligada à lógica do mercado mesmo. Tem um filme, acho que se chama Amor Sem Escalas, do George Clooney, não sei se vocês assistiram, e é quase uma propaganda em forma de filme. A trama é um pretexto para... Ele é um cara que é contratado, trabalhando em uma empresa, que é a que contrata, em que esses profissionais são contratados para fazer demissões. Então, uma empresa X, num tal lugar dos Estados Unidos, quer demitir um funcionário. Aí, contrata eles, eles vão lá, porque eles têm toda uma técnica de demissão para o cara não se suicidar, até preocupações como essa eles têm. Então, esse é o pretexto, mas o que acontece mesmo durante o filme é... Ele é... Ele tem um programa... Ele participa do programa de milhagens da American Lines, então, ele tem um programa infinito de milhagens, ele pode voar até morrer, então, essa... Então, a cada hotel que ele vai, quando ele viaja, ele se hospeda no Hotel Hilton, e ele tem um programa de milhagens do Hotel Hilton, ele sempre aluga um carro da ETS, locadora de carro, e assim por diante. Então, é uma propaganda da American Lines, da ETS, da cadeia de hotéis Hilton, e a trama é quase que um pretexto, você não sabe o que é. Então, tem esse... É um caráter fortemente ideológico, nesse sentido da lógica de mercado, mas, na década de 80, a gente tinha outro tipo de filme, que era bastante calcado na estética dramática, que é, por exemplo, assim, começa o filme, naquelas casas planejadas, americanas, assim, que não tem muros, que um está do lado da outra, que os vizinhos... Aí, mostra, apresenta logo de cara o protagonista, o herói, que é um bom cara, o cara casado, tem um ou dois filhos, e ele está saindo para uma missão em geral. Ele é um agente da CIA ou do FBI, mas que ninguém sabe, às vezes nem a família mesmo sabe, né, que ele é um agente. E aí, ele sai, cumprimenta o vizinho, dá um beijo na filha, o cachorro abandou o rabo, ele vai entrar na... para poder fazer uma viagem para algum lugar, para trabalho. Então, já apresenta logo esse cara, esse herói, né, como uma pessoa que... com quem eu posso me identificar, né, com quem eu olho para ele e falo, esse cara é um cara legal, eu posso me identificar com ele. Ou seja, ele está... é uma pessoa com quem eu posso... para quem eu posso me transferir, né, para quem eu posso me lançar, que é um dos efeitos estéticos do drama, centrais, né, que é a identificação com o personagem. Ou seja, eu passo a viver as aventuras, as peripécias daquele protagonista como se eu fosse ele, né. Ou seja, eu me permito ser ele e, para isso, ele tem que ser uma pessoa que não seja tão, como dizia o Aristóteles na poética, ele não pode ser tão bom e seja inatingível por mim, né, tão diferente de mim, seja inatingível e nem pode ser tão mal, tão desprovida de virtudes e eu não possa também me identificar. Esse cara é um vil, é um pilantra, eu não sou ele, né. Então, ele tem que ser alguém que pisa no meu top, né. Então, ele é apresentado dessa maneira, um cidadão comum, mas virtuoso, e eu vou com ele. Então, aí, embarca numa viagem, num avião, no meio do avião, esse avião é sequestrado por terroristas árabes. Isso era muito comum nos filmes dessa época, né. Isso, claro, antes das torres gêmeas, né. E os terroristas são cruéis, né. Pegam a faca, não sei o quê, se precisar matar, mata, pode ter mortes. E você, na pele do cara, fala, poxa, esses caras são, eles são os bandidos, são os inimigos, né. Então, eu, na pele do herói, me vejo constrangido, violentado, agredido, né, e como os demais passageiros, esse cara é preso, é levado para algum lugar, ficar lá preso, metido pelos terroristas árabes, ou dentro do avião, quer que seja, até que vem a cavalaria, né. Ou seja, em determinado momento, então, vem o FBI, ou a CIA, para poder salvar aquele cara de lá. E, quando vem, vem cometendo os mesmos atos vis e bárbaros que os terroristas cometeram, eles cometem também. Só que, você, na pele do cara, você fala, bom, está certo, tem mais é que liquidar esses caras todos, tem que matar eles todos, né, porque eles são, a raiva que o protagonista sente deles, você já sente também, você, aquela, aquela matança está plenamente justificada, né, então, eles resolvem o problema matando quem tem que matar, resgatam o cara, o cara volta para a sua casa, volta a ser feliz e tudo, mas, em nenhum momento, você pergunta, por que que esses caras sequestraram o avião? E qual é a causa, afinal de contas, né, qual é a questão? Onde esses caras vivem? O que acontece lá? Com a relação dos Estados Unidos com esse país? Que raiva é essa? Que ódio é esse? Por que isso, né? Ou seja, as determinantes históricas, os aspectos sociais históricos da questão, em nenhum momento são colocados. O que há é o âmbito mesmo da vida, pelo olhar, da vida privada, da vida daquele sujeito e do que ele sofre e do que pode acontecer com ele e de como eu me coloco no lugar dele e de como que eu acho que aquela vingança é bem justificada, né? Então, eram filmes muito marcados por essa ideologia e que se valia da estética dramática, ou seja, compunham o personagem, identificação com o protagonista, eu me lançava na pele dele e toda uma trama, claramente ideológica, era a proposta, né? E isso a gente vê hoje, continua vendo, né? A gente vê na propaganda política, isso a gente já, de algum modo, já conhece, né? Essa crítica a essa estética já é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, a gente vê uma propaganda política, vê, começa, aparece o político, que é, nesse caso, o nosso herói, né? Ou seja, aparece ele, tem uma música falando, esse cara é da gente, esse cara é boa gente, esse cara é dos nossos, esse cara é bacana, aí o cara está andando na rua, aí ele pega uma criança, bota no colo, beija a criança, e fala, esse cara é bacana, esse cara é boa gente, esse é da gente, esse é, né? Tem toda uma, elementos da estética dramática que são utilizados para poder gerar convencimento, Comoção e convencimento, que é, são minhas mestras do drama, né? Comoção e convencimento, como aconteceu no filme que eu falei há pouco, acontece na propaganda política e acontece na propaganda em geral também. Por exemplo, não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás tinha uma propaganda que era um ator de filme americano, de seriado americano, a propaganda estava aqui nas ruas de São Paulo, ele estava dirigindo um carro, eu não sei qual era um carro, um carro grande, assim, bonito, e a cidade estava se acabando, prédios caindo, violência na rua, som de sirene, aquele caos urbano, aquele barulho, aí ele liga o ar-condicionado do carro, aperta o botão, o vidro sobe assim, faz aquele silêncio, e a paisagem muda, não é só ele que se isola do mundo, o mundo muda, acabou a violência, acabou o barulho, acabou o caos, acabou tudo, tudo se resolve, e você, identificado ao cara, fala, puta que maravilha, coisa maravilhosa, eu quero ter esse cara, para eu ser esse cara, eu quero ter esse carro, eu quero que o mundo se resolva também, e aí é uma falácia, que a gente já conhece tão bem, assim que é, esse cara sou eu, é uma realização de desejo, ou seja, quem é que não deseja uma vida pacífica, solidária, harmonicamente, agradável, sonoramente agradável, ou sonoramente harmônica, não é? Então, são desejos pessoais e coletivos que são colocados, e como se, como que resolvidos, não é? Então, você fala, bom, então, se eu comprar esse carro, a minha vida está resolvida, não é? mas a gente sabe que é uma pseudo realização de desejo, ou uma realização de pseudo desejos, porque a gente compreendeu o carro como desejo, como desejo criado, estética dramática, ou seja, comoção e convencimento, ou seja, eu me lanço a partir de efeitos que podem ser mais variados, como eu estou narrando aqui, ou seja, efeitos controlados, por exemplo, quer gerar um efeito, então, são elementos de uma estética que a gente já conhece há muito tempo, que a gente não tem a menor dificuldade de reconhecer o protagonista, o herói, de se identificar com ele, de se lançar no interior do universo ficcional, que é isso que o drama propõe, e a partir daí poder perder a possibilidade de pensamento crítico, por exemplo, então, para a gente pensar criticamente qualquer uma dessas produções espetaculares que eu falei há pouco, a gente tem que pensar na contramão dela, ou seja, ela não propõe, não nos propõe o pensamento crítico, a gente pode intervir nela por livre e espontânea vontade, ou seja, a gente precisa escovar a contrapelo, a gente precisa ler na contramão dela, porque na mão dela ela não propõe uma leitura crítica, ela propõe uma leitura de adesão e convencimento. Mas, esse modo de ver a estética dramática já é um modo contemporâneo, ou seja, já é um modo que se dá a partir da crise do drama e da crítica ao drama, que a gente já conhece bem, que a gente já desmonta e critica com bastante facilidade. Mas o drama, quando surgiu, quando a fundação do drama no século XVIII, ela se dá não necessariamente a partir desse olhar já crítico e criticável que a gente tem hoje. No século XVIII, talvez o drama tenha surgido como uma proposta vigorosa e revolucionária para o período. E aí, eu acho que é interessante da gente pensar. Um dos principais teóricos e dramaturgos do século XVIII, por exemplo, de De Rô, o Brecht, que era um crítico do drama, por exemplo, chegou a pensar em fundar a sociedade de De Rô. Engraçado, né? Parece contraditório, né? Como é que o Brecht quer fundar a sociedade de De Rô? Como assim? Parece que não tem nada a ver. ele é um crítico do drama, o De Rô é um dos fundadores do drama, mas não necessariamente. Ou seja, tinha um vigor ali naquele período e na proposição do De Rô, do Jorge Lilo, do Mercier, do Lenz, do Lessing. Lenz, o Lessing, alemães, o Mercier, o De Rô, franceses e o Jorge Lilo, inglês. Então, era um momento no século XVIII em que o drama aparecia como um vigor, um vigor, eu acho que a gente pode pensar como um revolucionário. no momento em que a gente tem no campo filosófico o iluminismo, então, autores como Rousseau, por exemplo, propondo o contrato social, que é assim, a ideia de uma sociedade composta por indivíduos responsáveis que, por livre e espontânea vontade, queiram constituir um contrato social em que a gente vai deliberar juntos o que é importante para o bem-estar geral. E cada um, então, vai assumir o compromisso de agir para que esse bem-estar aconteça. para isso, precisamos de indivíduos, sujeitos que cuidem de si mesmos, que sejam virtuosos e que cuidem do bem-estar geral. Então, opa, legal. A gente tem, no mesmo período, a extensão da burguesia, ou seja, essa constituição de mais gente morando nas cidades e os burgueses começando a ter mais dinheiro e ter mais poder. Então, você é o sapateiro, é o padeiro, é o médico, é o artesão, que tem o seu pequeno negócio e que vai morar na cidade e que começa, então, a ter dinheiro, que começa a ter poder, que começa a questionar o poder da aristocracia e da nobreza porque há uma nova classe social emergente e ansiosa por poder também, querendo, nesse espaço que se instaura agora, que é o espaço público das cidades, querendo encontros, momentos, espaços em que se possa debater questões urgentes para eles. E o teatro, nesse momento, é um espaço privilegiado para se debater essas questões. Qual é o teatro ser esse espaço privilegiado para debater as questões da burguesia, ele precisa ser um espaço que possa, afinal de contas, falar da vida burguesa. Então, é um teatro que começa a se modificar em contraposição à tragédia neoclássica, que é uma tragédia que fala da nobreza, fala da aristocracia. Então, por exemplo, eles, nesse momento, estão muito inspirados nas noções do Aristóteles, nas definições que o Aristóteles faz para a tragédia, o que tem que ser a tragédia. Uma tragédia tem que ser formada por um, tem que ser protagonizada por um herói que seja nobre. Aí, os teóricos e artistas neoclássicos, né, nessa época de poder da nobreza, falam, bom, o herói, o protagonista tem que ser um nobre, tem que ser um nobre, alguém que tenha título de nobreza. Nessa revisão, nessa transformação proposta por esses teóricos burgueses que eu falei há pouco, eles mudam, eles falam, não, não é que o cara tem que ser nobre, o cara tem que ter um espírito nobre, que é muito diferente. Então, eles vão mudando, vão alterando os padrões estéticos para fazer um teatro em que o burguês sentado na cadeira possa olhar para a cena e ver em cena um herói com quem ele se identifica. O teatro começa a mudar para poder servir também e dialogar e esses autores que estão surgindo são autores que surgem dessa burguesia também. Então, a gente tem também, nesse momento, o protestantismo surgindo, criticando as propostas do cristianismo tradicional, então, por exemplo, o cristianismo tradicional o valor que valoriza os pobres de espírito. Você tem que ser pobre de espírito. Não é pobre de espírito, é pobre de espírito. Ou seja, a pobreza material, mas a riqueza espiritual para que na outra vida você possa colher os frutos dessa dessa sua virtude. O protestantismo, não. Tem uma ética protestante que, segundo o Max Weber, no livro, a ética protestante e o espírito do capitalismo, ela está justamente imbricada com essa ascensão da classe burguesa que é a valorização do trabalho e era algo bastante interessante, bastante racional, ou seja, sair dessa história de que eu tenho que viver para ser feliz depois da morte, mas começar a valorizar o meu trabalho e dignificar o trabalho. Ou seja, ao invés de uma nobreza preguiçosa e aproveitadora, uma classe de gente que quer trabalhar, que quer trabalhar e que quer colher os frutos do seu trabalho. Então, uma modificação no campo das ideias e no campo da religiosidade também. Então, um teatro que começa a partir dessa perspectiva do contrato social e da formação de indivíduos virtuosos, começa a operar toda uma estética com uma elaboração, um refinamento. Talvez, não sei se ouve, com certeza ouve, mas tem um refinamento estético no drama que é de uma riqueza impressionante. Por isso que o Brecht vai falar da Sociedade de Rui. O de Rui é o grande teórico dessa estética, que é calcada na pedagogia moral. ou seja, um evento artístico, uma proposição estética que vai, a partir da comoção e convencimento, operar uma transformação em cada um dos espectadores, convidando-os, estimulando-os a assumirem posturas virtuosas. E como isso se dá? Apresenta um herói, ao invés de, como na tragédia grega, ele ter uma falha que seja uma falha que não vem da sua vontade, ou seja, o Édipo matou o pai e casou com a mãe sem saber que eram a mãe e o pai. Ou seja, não foi um ato cometido pela vontade, foi um ato cometido pelo destino, ou seja, quando ele viu, ele tinha cometido essa falha trágica. No Brahma, não. No Brahma, a falha, ela é um vício, ela é uma falha da virtude. Ou seja, o herói, ele é um sujeito cheio de virtude, cheio de qualidade, com quem eu me identifico, eu me vejo nele, só que ele comete uma falha, um vício, ele falha na virtude. Por ele falhar na virtude, ele vai ter que se haver com a sua falha. Então, ele não vai poder ter um final feliz, esse cara. Toda a peripécia dele, toda a trajetória dele, induz, convida o espectador à correção do erro. Ou seja, convida a pensar, sentir, a chegar à seguinte conclusão, eu não posso ser igual a esse cara, porque senão eu vou ter o mesmo final que ele. Eu não posso cometer falhas morais. Então, é uma perspectiva da pedagogia moral mesmo. Então, o cara, por exemplo, uma... peça do Jorge Lilo, chamado Mercador de Veneza, que é um cara, que é um funcionário e se apaixona por uma mulher e a mulher é interesseira. E a mulher, então, começa a exigir dinheiro dele e aí ele vai roubar o patrão, mata o outro. Ou seja, ele vai cometendo uma série de atos de delito e acaba na desgraça. Então, assim, tem muito pouca racionalidade também no ato do cara. O cara se deixa levar pela paixão, se deixa levar pela sedução da mulher e começa a cometer. Então, ele paga pelos seus erros. O espectador, tal como lá no filme americano da década de 80, só que num outro contexto histórico muito diferente, se identifica com o protagonista, se vê na pele dele, começa a viver como ele, se reconhece nele e começa, então, a também passar pelas mesmas agruras que ele passa emocionalmente e para poder chegar a essa conclusão de falar, pô, eu não quero ser como esse cara. Só que para ter esse convencimento, para que isso possa operar, toda uma estética, toda uma mudança estética começa a se dar também. ou seja, o personagem, ele não é, não pode ser um nobre, ele tem que ser um burguês para com quem, né, a gente possa se identificar, a gente nos colocando naquele período, né. O trabalho do ator, ele não pode ser mais como era na tragédia clássica, o ator que vem para o procênio e que fica falando três textos grandiloquentes somente trabalhando com a frontalidade. Então, o Diderot vai falar, poxa, esse ator, ele tem que ser um ator que se inspire, por exemplo, nos atores da Comunidade da Larte, improvise, que saiba improvisar, isso é revolucionário, um ator que improvise, um ator que não vai ficar só na frontalidade, dizendo textos grandiloquentes. Os textos não podem ser grandiloquentes. O diálogo tem que ser um diálogo muito próximo daquilo que a gente conversa ou se conversava no período, ou seja, tem que ser um modo dialógico, reconhecível, de modo que o palco possa retratar uma fração da vida, como se retratasse uma fração da vida, né. Então, toda uma operação estética, toda uma mudança estética, todo um padrão estético é feito, é proposto para gerar efeito. Efeito estético. Efeito de Pedagogia Moral. E, para a época, era algo, puxa, que legal, que a gente quer, se a gente quer um contrato social, se a gente quer indivíduos virtuosos, preocupados com o bem-estar geral, talvez isso fosse algo muito interessante, né. E eles chegavam a falar, eles tinham plena consciência do que estavam operando, que era, assim, o artista ludibria o espectador como um ababá de ludibria e uma criança, como a governanta ludibria e uma criança. Então, o espectador é tratado dessa maneira mesmo, mas com um intento, com um intuito, que é propositivo, né, que é algo que é para o período, talvez você possa pensar como algo justificável, né. Então, o Giderot começa a pensar no cenário, começa a pensar no palco, começa a pensar em acústica, fala, bom, o ator não fica só no procênio, em iluminação, como é que o ator, aí tem uma atriz da época que escreve uma carta para ele, fala, se eu virar de lado, o pessoal da última cadeira não me ouve. Aí ele fala, talvez você tenha que pensar em acústica, em um teatro, que o ator possa virar de lado, possa virar de costas, que ele possa falar em tonalidades variadas. que hoje para a gente não quer dizer nada, mas que no período é algo, quer dizer, um refinamento para gerar convencimento que é muito interessante. Então, o drama se funda com essa proposição. No século XIX, a mudança histórica, as perspectivas históricas, especialmente da Europa, mudam muito, né. Não só da Europa, mas a Europa enquanto o lugar central que ocupava. a gente já tem um outro momento da burguesia que já é a instauração das sociedades industriais, a instauração das indústrias em que o trabalho começa a ter outro valor, porque se antes o burguês fala, não, trabalhar, o trabalho dignifica o homem e eu trabalho, e eu tenho as recompensas financeiras pelo meu trabalho. Quando você chega a partir da segunda metade do século XIX com a instalação de uma sociedade industrial, você tem patrão que é o burguês e o empregado que é o proletário. E o proletário trabalha pra caramba, mas ele não tem essa recompensa. Então, essa ideologia está meio furada, né. Então, que ideologia é essa que eu trabalho, mas quem ganha é você? Que dignificação é essa? Então, começam a se operar algumas falhas na ideologia que também são observadas na estética, nessa estética teatral que não dá mais conta de pensar o momento histórico. Claro, pensadores como Marx, Engels, estão criticando, né, e começando a perceber que essa estética dramática, ela é uma estética, começa a ser pensada como uma estética ideológica, ou seja, uma estética que serve a uma classe social, mas que não serve ao todo da sociedade, especialmente aos trabalhadores. Porque se começa a compreender, então que, bom, se eu sou punido pelas minhas falhas, então, o indivíduo que não tem sucesso na vida, ele é responsável pelo seu próprio sucesso, né, e isso já é um olhar que começa a ser marcado pela ideologia, ou seja, você é pobre? Culpa sua. Você não é virtuoso o suficiente ou você não é trabalhador o suficiente? Porque se fosse, não seria. Essa é a estética do drama e essa é a racha, a cisão que começa a se operar e a crítica que começa a se operar, porque se a estética está toda organizada para que a falha seja individual, o protagonista que tem um erro, a responsabilização é dada também ao indivíduo, então os determinantes históricos sociais saem de cena, não entram em cena. Então, por exemplo, um drama que na segunda metade do século XIX levou milhões de espectadores às lágrimas, a dama das camélias do Camus, Camus, né, Alexandre de Márcio, que é uma mulher, uma prostituta, que é uma mulher virtuosa, que tem muitas qualidades, mas que é uma prostituta e que, como pede a estética dramática, vai pagar pelos seus erros e que vai ter um fim beijitoso, ou seja, um fim infeliz. O Mayer Road, no início do século XX, já na crise do drama, na crítica ao drama, vai pegar a mesma trama da dama das camélias e vai montar a dama das camélias com a seguinte questão, ou com a, desdobrando essa questão aí, mas será que a falha é dela? Será que o problema é dela? Qual é a condição da mulher na sociedade? Por que que essa mulher foi ser prostituta? Por que que ela não foi ocupar um outro, um outro cargo? Não foi desempenhar um outro papel, um outro trabalho? Ela tinha oportunidade de desempenhar outro trabalho? Ou seja, ele amplia, ele pega a trama e lança ela para um outro olhar, uma outra perspectiva para esse questionamento histórico-social que não é mais aquele que responsabiliza o indivíduo ou que só responsabiliza o indivíduo pelas suas agruras. Ou seja, tem um diálogo e tem uma determinância, tem uma influência histórico-social, ou seja, a condição histórico-social participa e isso começa a entrar na cena e esse palco de convencimento, esse palco que é a fração da realidade, esse palco que quer, nos seus detalhes, convencer o espectador de que ele está diante da própria realidade, começa a ser partido, fissurado, começa a vazar para que outros elementos entrem. Mas aí a gente já entraria numa outra, isso a gente poderia compreender como uma mudança paradigmática, que é a instalação do drama moderno e essa perspectiva narrativa, épica, ou seja, que é uma outra, um outro efeito estético que é proposto ao espectador, que não é mais desse efeito de imersão e se lançar no interior do universo ficcional e que propõe comoção e convencimento, mas é uma outra perspectiva que é mais reflexiva, que trabalha com uma outra perspectiva para que depois a gente, na sequência da minha tentativa que eu faço é depois dessa mudança paradigmática uma outra a partir dos anos de 1960 que já um outro efeito se instauraria, que a gente poderia pensar assim, mas aí a gente já começaria a se desdobrar muito, a sair muito do tema que eu trouxe para a gente dialogar que é drama e efeito estético, até porque eu acho que ainda, acho ou não, tenho certeza, ainda há atualidade no drama e no efeito estético tanto nessa perspectiva crítica quanto em outras perspectivas ainda produtivas e profícuas que, por exemplo, o drama trabalha com identificação, com eu me identifico com você que sofre, por exemplo. E essa é uma questão, me parece, que a gente pode tratar hoje ainda em que medida que isso, essa perspectiva de identificação com o outro, se reconhecer e compartilhar a dor do outro é algo que talvez nos interesse ainda pensar. Ou seja, a partir, por exemplo, da produção espetacular da televisão, a gente vê, outro dia, eu lembro, alguns anos atrás, eu lembro de ver a guerra, acho que foi a guerra do Iraque e tinha uma câmera filmando e uma mulher se aproximou da câmera e falou assim, isso aqui é verdade, isso é de verdade, isso que está acontecendo é de verdade. Porque a gente está tão habituado, a cena, essa reprodução massiva que a gente pode olhar aquela cena e não tem menor capacidade de identificação, ver aquilo ali como algo que parece que não nos diz respeito. A dor daquelas pessoas parece que não nos toca mais ou a gente perdeu anestesiado um pouco. Então, quem sabe o drama ainda tem a potência nessa possibilidade de se identificar com o outro, de compartilhar a dor do outro em outras perspectivas. Não só críticas como as que eu tratei lá no início, mas com potenciais ainda bastante interessantes, que a gente observa em resoluções outras que a gente pode seguir conversando. Bom, então, para abrir a nossa conversa, falei um pouco sobre drama e estética do efeito, o drama e estético, para abrir a conversa, se vocês quiserem desdobrar mais a questão do drama, se for o caso, ou sobre essa produção estética como se dá especificamente, ou essa quebra do drama moderno, como que ela se operou, ou mesmo tentar pensar em perspectivas recentes e como que isso a gente poderia tentar, acho que são tentativas de pensar o efeito estético hoje, a partir de recortes e questionamentos específicos que a gente possa fazer, ou colocar só as outras ou caminhos outros de discussão, de debate, de conversa, a gente pode ter também. Então, eu queria abrir para a gente sair do manolo. Oi, Flávio. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu falar no microfone? Alô. Está ligado, né? Flávio, partindo do princípio que se a gente não é incapaz, pelo menos é muito difícil hoje, como sempre, eu acho, mas talvez hoje um pouco mais contundentemente, a gente encontrar algo que não seja híbrido, seja sobre que perspectiva for da criação artística. Na sua visão, o que é que constitui o drama possível de sobreviver na cena contemporânea como algo potente? O que é que você acha que constitui? essa é uma pergunta uma pergunta do nosso tempo, né? Porque esse é o objeto do nosso estudo hoje. Eu acho que cada artista, cada encenador, cada proposição artística, ela, de algum modo, enfrenta essa questão, né? Não, como tentativa, né? Como tentativa de pensar. As soluções, acho que elas são tantas quantas as experimentações recentes, né? Mas eu acho que é possível, por exemplo, dentro desse hibridismo que você fala, como a gente já tem essa, a gente já está treinado para o efeito, já está treinado para o drama, uma espuma de, ou um, pequenos elementos dramáticos já nos impulsionam para o efeito. Então, por exemplo, no meio de uma cena, no meio de uma proposição híbrida, desconexa, que às vezes nem constituição de personagens há. E sem personagem não tem drama, né? Porque, na sua origem, no seu fundamento, Porque se o drama solicita o personagem para que eu possa me identificar, nas experiências, muitas delas não tem nem o personagem constituído, então, o efeito, esse efeito, o outro se opera, mas esse não, mas, de repente, no meio daquela proposição híbrida surge um personagem e eu rapidamente me relaciono com ele. E aquilo pode ser muito interessante, justamente pela distinção e por trabalhar no hibridismo com efeitos distintos também. que tem um efeito que pode ser um efeito reflexivo, ou seja, uma narrativa que me impulsiona um pensamento histórico, social, político e, de repente, uma imersão emocional e emocionada e eu me vejo ali lançado ali e aí vai depender do que o artista quer com aquilo, porque, de repente, assim, me colocar na pele, por exemplo, do... ou de um personagem vil, por exemplo, me ver naquele lugar e falar, opa, que lugar é esse? Onde eu estou? Ou de um personagem minoritário que eu não estou habituado me tira do meu lugar social e me coloca na pele de alguém que eu desprezo, que eu nem vejo no dia a dia e, de repente, eu sou lançado naquele olhar, naquele lugar, naquele ponto de vista e isso pode ser muito interessante para mim, sair do meu lugar social e me colocar no lugar de um outro que eu perdi totalmente a condição de me ver naquele lugar, por exemplo. Então, essa alternância de efeitos, alternância de proposições que proporciona alternância de efeitos é que eu acho que traz uma potência muito grande que o espectador às vezes fica muito perdido, que pode ser, por exemplo, esse efeito racional, crítico, de fazer uma narrativa claramente crítica que me coloca num posicionamento crítico, pode ser esse efeito de imersão por via do personagem, vai me colocar num ponto de vista que eu não estou habituado, por exemplo, pode ser um outro efeito que me lança a mim mesmo, lança no interior de mim mesmo e que me coloque em contato com desejos, anseios, frustrações que eu não sei nem que tenho e que me constituem, que vem à tona. Então, acho que esse hibridismo, ele pode proporcionar e acho que tem proporcionado esses efeitos que solicitam uma disponibilidade muito grande do espectador, que muitas vezes são difíceis. Você fala, o que eu faço aqui? o que eu estou fazendo aqui? Um pouco, o espectador, acho que às vezes se pergunta, a que se propõe isso? Sobre isso, uma disponibilidade para algo que não está dado. O drama é muito fácil, a gente já está habituado. Então, no drama, o artista vai conduzindo, vai falar, agora você está aqui, agora eu quero que você pense sobre isso, agora eu quero que você se coloque nesse lugar e veja que, ou seja, eu vou conduzindo, o artista vai conduzindo. Quando você hibridiza e quebra e propõe com efeitos tão distintos, que eu acho que é uma característica da cena recente, que é essa, vários feixes diferentes, uma composição diferente, eu acho que a gente trabalha com essa possibilidade, com esse potencial e que o drama pode estar, pode ser até, sei lá, pega um filme, por exemplo, os filmes do Almodóvar, a pele que habita, por exemplo, é um pouco isso, você se coloca no lugar, do ponto de vista de um personagem, que para quem não viu, bom, também não vai ver mais, porque eu vou, o cara é todo, ele, o cirurgião plástico, transforma o corpo dele em um corpo de uma mulher, lindíssima, e anestesiado, e quando ele se vê, ele é uma mulher, bela, belíssima. lugar é esse, né, desse homem, na pele da mulher, no corpo da mulher, esse é um lugar inusitado, inusitado, então, a identificação nesse momento, nessa proposta, ela tem um vigor, que é muito interessante, que parece produtivo, me parece produtivo, né, ainda hoje, então, acho que o drama pode ser produtivo, muito produtivo, e muito perigoso também, porque é tão potente, é uma arma tão potente, já foi tão utilizada, das maneiras mais diversas, mais vis também, e é uma arma perigosa, a arte é, potente e perigosa, pelo nosso apotente. Tudo bem? Nós lemos um trechinho do seu livro, e você coloca no mínimo três, no século XVIII, três ambientes, digamos, onde ocorrem as práticas teatrais, as praças, ligadas à comédia da arte, as salas da burguesia, na corte, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, também, uma coisa que me incomoda na história um pouco evolutiva do Zonde, assim, é que parece que todo, na medida em que o Rousseau escreveu aquilo, toda a humanidade virou luminista, né, e eu gostei dessa divisão que você vai mostrando, talvez não seja tão assim, nem todo mundo tinha vontade livre, é uma época de absolutismo, pois a Revolução Francesa também é apropriada, então, tem uma concentração de capital, tem uma questão da razão universal, que é também uma amarra, né, então, eu gostaria que você comentasse esses diversos ambientes, por favor. Eu acho que o que o Zonde faz, ao optar por falar desse drama burguês, optar por não falar especificamente da tragédia neoclássica, ou das encenações de rua, é mais por observar que ali no drama burguês havia uma quebra paradigmática, ou seja, havia um momento de quebra paradigmática, então, assim, não é deixar de reconhecer que há outro, havia outros teatros, que havia outras, mas é mais de pegar, assim, aqui o mundo está mudando, aqui a cena está mudando, e isso é uma mudança paradigmática, assim, que é um pouco, quando você vai contar uma história, você faz opções, né, então, é um pouco fazer opção por olhar para essa prática teatral, não é necessariamente desconsiderar as outras, mas é perceber que o que há ali é o que vai marcar um olhar um pouco do historiador, do contemporâneo, falar o que aconteceu ali, tem reflexo hoje, tem reflexo no que aconteceu depois nas inovações da cena moderna, e tem ainda potência para, por exemplo, o teatro pós-dramático do Lema, você está falando de um teatro pós-dramático, porque o drama ainda é eixo, para ele pensar a cena contemporânea, então, ele está pegando, selecionando a partir daí, eu acho que é mais isso do que esquecimento, mas nesse sentido, tem um livro do Lacan, que se chama, o livro 10, chama Angústia, em que ele fala sobre angústia, e ele compara o sentimento da angústia com o sentimento do espectador, que está diante de uma cena que está prestes a começar, ele fala, ele usa, ele se refere a um teatro mais tradicional, quando ele fala, quando apaga a luz e a cortina está fechada, e que algo vai começar, e a angústia como isso, como algo que vai começar, e que o espectador pressente que o que virá pode desestabilizá-lo, a angústia como isso, ou seja, eu estou na iminência de ver o que eu não quero, estou na iminência de me encontrar com o que eu não quero, com aquilo que vai me colocar em xeque, que vai me colocar em questão, que vai me desequilibrar, que vai me provocar. Então, ser espectador hoje é difícil, ser espectador é muito difícil, é tão difícil quanto ser artista, porque essa disponibilização, ela também solicita, entrega disponibilidade, para você poder se colocar nesse lugar, em que não é só, eu acho difícil o artista, o artista que tal como o espectador, não se deixa atingir, no processo, não se deixa atingir, não se deixa atravessar, aí a gente entra naquele conceito de experiência, aquele texto de experiência, vocês já leram do La Roça, ele fala sobre experiência, sobre a impossibilidade da experiência, a impossibilidade de se deixar atravessar, de se deixar atingir, a partir de duas perspectivas, diz ele, ou uma, mais fortemente, que é a do Walter Benjamin, que é, a gente está tão habituado com a informação, e com leituras dos fatos, que nos dizem já o que pensar, a gente já lê, o fato já é apresentado, a gente já sabe o que pensar, não tem o trabalho de pensar, você não se deixa atingir, como no caso da guerra, a raquia filmada, eu olho e falo, isso não tem nada a ver comigo, parece que eu tenho que ter um movimento, de disponibilização, outro, para poder se me deixar atingir por aquilo, então o espectador, não acena teatral também, ele pode assistir o, histeria, qualquer outro espetáculo, que tenha sido tocante para vocês, e eu posso chegar lá, sentar e sair, ileso, posso sair ileso, ileso no pior sentido do termo, se eu não me disponibilizo, nada me acontece, ou seja, sair ileso para o La Rosa é, rapidamente, vincular o que está acontecendo, com uma leitura em voga, uma produção de sentido, que já está, aclichezada, que já está disponível aí no mercado, de produção de ideias, e produção de sentidos, então eu olho para aquilo, falar, isso aqui é, aí me recorro, não, e trago para mim, um sentido produzido, falo, bom, isso aqui é, a crítica, a privatização, a mercadoria, pode até ser, mas, eu faço disso, mais uma coisa, só uma coisa que eu opero, para poder, me livrar da angústia, para me livrar, da produção de alguma coisa que é nova para mim mesmo, que me desestabilize, me possibilite um olhar renovado, acerca de mim mesmo, do mundo lá fora também, e eu acho difícil para o artista também, o artista que passa ileso por um processo, que não se veja em questão, eu acho que o que o artista busca é isso também, o artista parte, de algum modo, ele parte da dor, no sentido, não só do sofrimento, mas parte, ele parte em busca do que não sabe, nesse sentido, parte em busca do que não sabe, tem um livro do, chama o Inconsciente Estético, alguém puder me lembrar? Do Rancière, é, obrigado, e o Rancière compara, ou permite, não sei se ele compara, foi uma leitura, ele compara o artista com o Édipo, ele fala assim, quando o Édipo, o trágico no Édipo, é que ele parte, quando ele parte para encontrar o assassino do pai, que é ele mesmo, mas que ele não sabe, ele parte em busca da dor, ele parte em busca da própria, da algo que vai colocá-lo, vai desestabilizá-lo, ou seja, tudo que ele não pode saber, é quem matou o pai, quem matou o Laio, é tudo que ele não pode saber, então, se ele quiser ficar quieto no canto dele, não vai procurar quem matou o Laio, fica no seu canto, mas se ele quiser procurar quem matou o Laio, tomando isso como metáfora, cuidado, que você pode se machucar no percurso, pode ser doloroso para você isso, e de algum modo, o artista é ele que trabalha nesse limiar, de buscar aquilo que o inquieta, aquilo que ele quer saber, cada processo é um pouco o que eu quero, o que me toca, o que me movimenta, o que me toca a minha inquietação, e lá vou eu, aí vai, vou citar um exemplo claríssimo, por exemplo, que é, vai a Companhia São Jorge trabalhar em abrigo para moradores de rua, no Canindé, por exemplo, só para citar um exemplo assim, que é carne crua, que é claro, aí o grupo vai para lá, claro que é difícil trabalhar lá dentro, mas o grupo quer isso mesmo, o artista vai para isso, ele vai para encontrar aquilo que o desestabiliza, que o movimente, que o tire do lugar, por exemplo, e isso pode se dar, não, eu dei um exemplo, pode ser outro qualquer, mas é um pouco, eu acho que tem um pouco dessa, essa pungência, que é da arte contemporânea, que é dessa dificuldade, que é da arte, mas que no nosso tempo ela se faz a partir das suas inquietações que são próprias. Eu acho que esse pensamento análogo para mim, ele me alimenta muito, porque pensa o espectador, eu fico tentando pensar e compreender o espectador, e eu acho que se eu penso o artista e o modo de produção do artista, eu posso pensar analogamente, eu posso chegar lá, eu acho que isso é possível de fazer. Então, ou seja, o próprio modo de produção, processo de criação, de algum modo, certamente de algum modo, as opções que são feitas no processo, já estão dizendo que tipo de relação vai ser proposta com o espectador. Porque o ator, por exemplo, que ele carrega consigo isso, está no corpo. A improvisação, mesmo que ele não vá improvisar de novo como improvisou daquela vez, mas ele carrega no corpo aquilo, aquele sentido impotencial e aquela descoberta que foi feita no processo vai para a cena, vai indo, e vai propondo ao espectador esse modo de relação o tempo todo, eu acho. Vou passar o microfone para você falar, porque está gravando. E eu vou propor a última pergunta para podermos encerrar e aí em seguida... Bom dia. Está funcionando o microfone? Está, né? Flávio, eu queria que você desse, interpretasse agora o papel de Mãe Diná e dissesse para a gente como você prevê os caminhos do teatro contemporâneo, com o que pode acontecer, algo de novo para acontecer ou tudo já está aí. Seja Mãe Diná, pelo amor de Deus. Não, não tenho condição de fazer isso. Eu não tenho a menor condição. Eu acho que não tenho a menor... Eu não tenho a menor... Eu nem me... Eu nem me... Nem na minha... do meu isolamento, eu me arrisco a fazer isso, a tentar isso. Eu não... O que eu percebo que há hoje é experimentações distintas, a partir de proposições distintas, e vigorosas nas suas diferentes caminhos. Eu acho que essa é algo que a gente não vai acabar, eu acho, nos próximos anos. Eu acho que vai ser algo... Isso é algo que a gente está vivendo que eu acho que não vai acabar em pouco tempo. ou seja, um recorte, né? Que o artista recorta, uma fração de inquietação e organiza o seu processo em função daquele... Daquela fração recortada, né? Que não tem a perspectiva de totalizar, de falar, bom, agora eu vou pensar o mundo contemporâneo e vou fazer uma síntese dele e que eu vou poder organizar para você, espectador, a síntese, para você entender o que está acontecendo hoje. Não vejo ninguém tentando fazer isso e acho isso inatingível, não tem mais essa possibilidade. Talvez seja difícil de que a gente recupere esse lugar, essa pretensão e acho que já houve. Falar, bom, vou fazer uma síntese aqui, que é uma narrativa explicativa do mundo. Então, essa aqui, que abarca e se entetiza, né? E acho que é isso é uma questão que é difícil da gente retomar. Pode ser que retome, mas acho difícil, assim, já que o teatro, o artista se arrisque a síntese, né? Fragmentos analíticos, né? Pensamentos mesmo quando tentam pensar a parte, não, a meu ver, querem abranger o todo. E acho que isso também é alguns autores acham que isso é possível, né? Pensar a parte para atingir o todo. Acho que esse todo não é mais como essa organização que, esse ponto de vista que consiga abranger a totalidade, né? abstrata, né? Obrigado. abstrata, né?